Escreva um binómio que expressa a diferença entre a área de um retângulo com comprimento P e largura 2R e a área de um círculo com diâmetro 4R. E dizem-nos ainda que P é maior do que 7R. Comecemos por pensar na área de um retângulo com comprimento P e largura 2R. Temos aqui o retângulo. O comprimento é P e a largura é 2R. Qual é a área? É comprimento vezes largura. Neste caso, a área será P, ou melhor, 2RP. Comprimento vezes largura, ou largura vezes comprimento. A área do retângulo é igual a 2RP. Bom, mas o objetivo é determinar a diferença entre esta área e a área de um círculo com diâmetro 4R. Qual será a área do círculo? Vou desenhar o círculo. O círculo é assim e tem o diâmetro 4R. Como calculamos a área de um círculo? A área de um círculo é igual a πr². R é o raio. E dão-nos o diâmetro. O raio é metade. O raio deste círculo é metade desta distância, ou 2R. Portanto, a área do círculo será π vezes 2R. Tudo isto ao quadrado. Isto é o raio. E levamos o raio ao quadrado. Então fica π vezes 4 vezes r². Estou a elevar cada um dos termos ao quadrado. Ou, se quiséssemos alterar a ordem, a área do círculo seria 4πr². E o que queremos encontrar é a diferença. Para isso, e para que o resultado não seja um número negativo, é importante perceber qual das duas áreas é maior. Segundo o enunciado, π é maior do que 7R. Pensemos no que isto significa. Se π é maior do que 7R, 2... Vou escrever assim. Sabemos que π é maior do que 7R. Portanto, se multiplicarmos ambos os lados da equação por 2R, e 2R é positivo, estamos a falar de distâncias positivas, de comprimentos positivos. Se multiplicarmos ambos os lados da equação por 2R, a equação não deverá sofrer alterações. Se multiplicarmos isto por 2R, e depois multiplicarmos isto por 2R, assim a equação fica. 2RP maior do que 14... Desculpem, não é π. É maior do que 14R². E o que torna isto interessante? Aliás, porquê multipliquei isto por 2R? Para que isto ficasse igual à área do retângulo. Portanto, isto é a área do retângulo. A área do retângulo. E quanto é 14R²? 4 vezes π dá menos do que 14. Isto é menor do que 14. Isto é, 4π é menor do que 14. 14 é 4 vezes 3 mais 2. Deixem ver se estou certo. 14 é maior do que... Vou pôr desta forma. 4 vezes 3,5 é igual a 14. Certo? Portanto, 4 vezes π, que é menor do que 3,5, será menor do que 14. Então, sabemos que isto é maior do que isto. É maior do que 4πR². Isso significa que este retângulo tem uma área maior do que a do círculo. Então, podemos subtrair a área do círculo à do retângulo para determinar a diferença. A diferença será a área do retângulo, que já calculámos, é 2RP menos a área do círculo. A área do círculo é 4πR². Espero que isto vos tenha feito sentido. Quero esclarecer um ponto. Eu disse que a área de um círculo é πR². Depois disse que o raio, neste caso, é 2R. Substituí R por 2R. Este R refere-se ao termo genérico que designa qualquer raio. Mais tarde, ficámos a saber que o raio deste círculo era 2 vezes uma qualquer letra R. Por isso, introduzi este valor na fórmula. Espero que isto vos tenha sido útil.